Música Senhoras e senhores, boa noite. Em nome do Poder Legislativo, agradecemos a presença de todos e de todas. A Câmara Municipal de Blumenau inicia esta audiência pública que visa discutir, esclarecer e encaminhar os efeitos para Blumenau com as mudanças nos critérios de atendimento das crianças de 4 e 5 anos na educação básica, a partir do ano que vem, 2015. Esse debate foi solicitado pelos vereadores Jefferson Forrest e Vanderlei de Oliveira, através dos requerimentos 1.288 e 1.289 de 2014, respectivamente. E aprovado pelos demais parlamentares. Informamos também que essa audiência pública está sendo exibida ao vivo e será reprisada no sábado, dia 29, às 21 horas, pelos canais 14 da NET e 19 da BTV. Também fica disponível no site da Câmara, camarablu.sc.gov.br. Nesse momento, informamos a composição da mesa diretora, excelentíssimo presidente da Câmara, senhor Vanderlei de Oliveira, segundo secretário, vereador Jens Jürgen Mantel, e o proponente também desta audiência, o vereador Jefferson Forrest. Anunciamos também a presença dos seguintes vereadores, vereador Beto Tribes, vice-presidente, vereador César Sim, vereador Oldemar Becker, Ivan Nats, Antônio Veneza, Adriano Pereira, Mário Hildebrandt e o vereador Zeca Bombeiro. Justificaram a ausência nessa audiência pública, o vereador Marcos da Rosa e o vereador Marco Antônio Vorowski. Essa audiência pública, por força de regimento interno da Câmara dos Vereadores, terá duração máxima de duas horas. A comunidade presente poderá formular perguntas e fazer suas manifestações, porém, é solicitada a gentileza de que o interessado em fazer o uso da palavra inscreva-se previamente, fornecendo o seu nome junto ao nosso funcionário responsável, senhor Arim, que estará logo mais à disposição. Nesse momento em diante, passo a palavra ao presidente da nossa casa, senhor Vanderlei de Oliveira, que conduzirá os trabalhos desta audiência pública nesta noite. Ok, muito obrigado. Obrigado, Adriana. Boa noite a todas as senhoras, a todos os senhores que estão conosco aqui no plenário. Esperamos que estejam, dentro do possível, razoavelmente acomodados. É isto que a cidade de Blumenau nos permite nesse momento, que o Poder Legislativo nos permite nesse momento. E desejamos que tenhamos uma noite positiva, uma noite em que possamos dar as respostas, que a sociedade espera de todos nós formar por uma questão de segurança. Nós temos, todos que acessaram esta casa e quem não está acostumado, nós temos, logo na porta de saída, uma escadaria que dá acesso às portarias. aos fundos, temos mais uma porta de saída com a escadaria um pouco maior, além do elevador. Então, se os senhores precisarem, tem esse espaço. E quem precisar de algum apoio por alguma necessidade, os servidores desta casa estão todos devidamente identificados com o crachá, com a fita, com as cores do município de Blumenau, de parte das cores do município de Blumenau. Então, se alguém precisar de algum apoio, alguma ajuda, alguma orientação extra, por favor. Todos os servidores identificados com o crachá estão à disposição de todos nós. Dizer, agradecer a companhia e a grande presença dos vereadores, isso demonstra a importância do assunto, vereador Jefferson. E aqueles que não puderam estar conosco, estão devidamente justificados, os vereadores que não puderam estar conosco, dizer que esta casa não tem se furtado em discutir e buscar caminhos para as questões pequenas e grandes da nossa cidade. Não tem se furtado nos últimos anos a fazer as discussões. E como esta situação afeta a cidade de Blumenau, o esforço foi concentrado por parte desta casa dos senhores vereadores para que pudéssemos realizar esta audiência pública ainda este ano. Por isso, o nosso agradecimento ao esforço de todos e de todas que estão conosco. Quero convidar para estarem conosco aqui na mesa, ou nas mesas, conforme eu for pedindo, pedir ao vereador Becker e ao vereador Ivan, pode ser vereador Ivan e vereador Becker, para que vossas excelências recebam alguns convidados na porta e os conduzam conforme eu for encaminhando. Convidar para estar conosco, sentando-se aqui ao lado do vereador César Sim, a secretária municipal de educação, ex-vereadora, Helenice Glorinha Machado Luqueta. Convidamos a secretária para estar sentada. Aqui, pode ser ao lado do vereador líder do governo, o vereador César Sim, à direita junto com o vereador Ienzi Urguemantel. Convidar para estar conosco aqui também na mesa dos trabalhos, sentando-se ao lado do vereador Jefferson Forrest, um dos vereadores proponentes, a coordenadora-geral do Sintra Sébia, a senhora Sueli Silvia Adriano. Convidar para estar aqui conosco. Convidar também para estar aqui conosco o empresário, diretor do sindicato dos hotéis, bares, restaurantes e similares de Blumenau e região, o senhor Emil Chaturni. Quero convidar o Emil para estar aqui conosco. já esteve conosco em alguns momentos nesta casa. Agradecer ao sindicato dos hotéis, bares e restaurantes pela companhia que nos faz na noite de hoje. Pedir para nos fazer companhia aqui dentro, no tempo que puder nos fazer, sentando-se aqui, vereador Ivanates, junto às cadeiras, junto aos senhores vereadores, o vereador Marcos Weber, do vizinho município de Luiz Alves, que está conosco nesta noite. Por favor, vereador, vereador de Luiz Alves, tem acompanhado com preocupação também essa situação pelos efeitos. Então, convidamos o vereador Marcos para estar sentado aqui junto aos senhores vereadores. convidar também representando a comunidade, se possível, se assim desejarem, para estar conosco aqui na mesa. Sociedade civil organizada também, representada aqui por algumas APPs. Juciana Mendes Dias, presidente da APP, do Henrique Reif. Pode nos fazer companhia aqui, Juciana? Por favor. Convidar para estar acompanhando os trabalhos, sentando-se aqui ao lado da coordenadora do Sintraceb, a Sueli, convidar também para estar conosco aqui dentro, sentando-se ao lado da secretária Elenice, a presidente da APP, presidenta da APP do Max Scheidemantel, Simon Badinho Flores. É possível nos fazer companhia aqui? Se for possível, Simon. Simon. Sentando-se aqui, Simon. Tem cadeiras aqui ainda? Pode ser aqui na cadeira dos senhores vereadores, aqui. Por favor, junto com os senhores vereadores. Temos mais um espaço aqui dentro, quero convidar. se possível, representando os conselhos tutelares, embora o conselheiro tutelar Renildo dos Santos, que é do Conselho Centro, mas que nos faz companhia nesta noite. E é uma satisfação ter o conselho tutelar, os conselhos tutelares, também acompanhando os nossos trabalhos. Também fazer o registro, nós não temos mais espaço aqui dentro, mas fazer o registro da companhia que nos fazem, dentre tantas, não vamos mencionar a todos, mas dentre tantas pessoas que nos fazem companhia, dirigentes de entidades, diretores. A senhora Luzia Fistaró, diretora do Movimento de Mulheres do Sintraceb, o senhor Vilamir De Valle, do Conselho de Saúde da Velha, o professor Vilcionei Gonçalves, da Escola de Educação Pedro II, o senhor Lenilso Silva, do Movimento Consciência Negra, Consciência Negra Cisnegro, dentre tantos que nos acompanham, tantos e tantas que nos acompanham aqui. Também fazer o registro de agradecer, desculpem, Mariam Maisen, que aqui representa o Sindicato dos Servidores Sinceps, Sinceps, FURB, é isto? Se não me falha a memória aqui. Fazer o registro desses e dessas, agradecer a todos os demais que fizeram o registro no protocolo, e à medida que o tempo for permitindo, nós estaremos mencionando os demais que estão conosco, e dentre os que estão conosco, o ex-vereador Vânio Salmo, o ex-vereador Isaltino Pedron, representantes também aqui dos mandatos do deputado Décio Lima e da deputada Ana Paula, também representantes que estão presentes nesta casa na noite de hoje. E, à medida que o tempo permitir, nós estaremos mencionando, também aqui representando a APP do CI Wilson Gomes Santiago, Tiago Luciano Werner, também presente, nos fazendo companhia nesta noite. Pedir escusas, é isso, vereador Ivan, por enquanto. Vereador Becker, obrigado pela ajuda. Pedir escusas aos senhores e as senhoras que ficaram e que vão ficar de pé, mas pedir aos nossos servidores da casa que, à medida do possível, verifiquem junto ao gabinete da presidência, junto ao gabinete da assessoria legislativa desta casa, à medida do possível, para que disponibilizem cadeiras às pessoas que estão conosco no plenário, para que, à medida do possível, o maior número de pessoas possam ficar sentados. e pedir àqueles e àquelas que puderem, para que, de preferência, deem especial atenção às pessoas que fazem jus a esta atenção, especialmente senhoras com crianças no colo, senhores idosos, homens e mulheres idosos, para que possam ficar razoavelmente acomodados. Por ser este um ato oficial, quem está dentro do plenário ou nos acompanhando no Salão Nobre, convido para que quem puder possa ficar de pé e que possamos, em respeito, ouvirmos o hino nacional. Vereadores e convidados ligeiramente voltados à bandeira nacional e os demais na posição que melhor lhes aprovaram. O Jean-Claude O Jean-Claude O Jean-Claude A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 Muito bem, muito obrigado a todos e a todas. Lembrar, nós estamos combinando aqui com os senhores vereadores, como é que os vereadores vão, que momento os vereadores, demais vereadores vão fazer uso da palavra. Agora, inicialmente, enquanto nós nos articulamos aqui, enquanto nos articulamos aqui na mesa, vai fazer uso da palavra e pedir aos vereadores, a todos os nossos convidados, que fiquem dentro do tempo pactuado. Aqui todos são importantes, não vai dar para todo mundo falar, mas à medida do possível que fiquem dentro dos limites estipulados. De antemão, já conversei com a mesa diretora, a princípio, esta audiência pública tem tempo determinado de duas horas. No entanto, se nós, na mesa dos trabalhos, entendermos que precisamos prorrogar por um tempo a maior, procuraremos assim o fazer. Procuraremos, isso não significa que vamos fazer, porque nós sabemos de como funcionam os trabalhos e da dificuldade de coordenar os trabalhos e realizar sessões muito longas. Quando é só com os senhores vereadores, tudo bem. Nós sabemos que tem pessoas aqui dentro desta casa que, por vezes, e que estarão de pé e que não poderão ficar por duas horas e meia de pé. E, à medida do possível, coordenaremos os trabalhos. O servidor Ari está aqui. Está aqui, de pé, à minha direita, para que possamos coordenar os trabalhos, as pessoas que desejarem fazer uso da palavra, essas são feitas os senhores vereadores e a mesa aqui que nós vamos coordenar, dos demais presentes, quem desejar fazer uso da palavra, aquele servidor de camisa preta é a pessoa indicada para que as pessoas façam a inscrição, não é, Altino? Façam a inscrição para que possamos definir o tempo aqui. E, repito, nós vamos aqui ver como é que nós trabalhamos a questão do tempo, depois da definição dos senhores vereadores e os encaminhamentos das questões aqui. vereador Adriano Pereira, vereador Mário Hildebrandt, vereador Zerka Bombeiro, vereador Oldemar Becker, vereador Antônio Veneza, vereador Beto Tribés, a hora que V. Exª precisar sair, por favor, fique à vontade. Vereador Ivanates, também aqui. Vereador Marcos, também a hora que precisar sair, fique à vontade, já de antemão avisando que esses dois terão que ausentar-se no decorrer dos trabalhos. Muito bem. Obrigado, senhores vereadores. Vereador Jefferson Forest, V. Exª tem o tempo de até 15 minutos para a sua manifestação. A tribuna está com vossa excelência e pedir a quem está conosco. Vamos respeitar quem está na tribuna, gostando ou não, concordando ou não. Vamos respeitar quem está na tribuna. E quem quiser discordar, inscreva-se com as pessoas aqui, que nós vamos franquear a palavra a todos e todas. Vai falar o vereador Jefferson, depois vai falar a Sueli. E, neste interstício, eu, juntamente com a mesa, desencaminho os demais e comunico a fala dos demais. Senhor presidente, senhores vereadores aqui presentes, população que nos acompanha aqui no nosso plenário, sejam todos bem-vindos. Essa é a casa do povo, é aqui que se debate os grandes problemas e também as soluções de toda a cidade de Blumenau. Sejam todos bem-vindos. Essa é a casa de vocês e sintam-se em casa. Eu quero saudar aqui a mesa também, todos os representantes aqui na mesa. Quero lamentar a ausência do prefeito municipal, do prefeito Napoleão Bernardes. Quero saudar a presença da secretária, uma pessoa sempre cordial, muito educada, se dispôs a vir aqui travar esse importante debate para a nossa cidade de Blumenau. Senhores, eu tive acesso, essa semana, Sueli, a uma pesquisa da Fê Comércio para a cidade de Blumenau. A melhor pesquisa é aquele sentimento do pai e de uma mãe. O sentimento do pai e de uma mãe, ele sobrepõe tudo na sociedade. Sem dúvida alguma, o sentimento de pai e de mãe, para quem tem filho, sabe que é o sentimento mais forte que o ser humano pode ter. É o sentimento por um filho. Mas eu quero falar alguns dados aqui da pesquisa da Fê Comércio, que atuou, se estendeu em 77 Centro de Educações Infantis, foi no dia 12 e 23 de agosto de 2013. Dados importantes. 52% dos entrevistados que trabalham no comércio e têm filhos usam ICIs públicos, Sueli. 18% apenas os particulares. 12% em virtude de não ter vaga usam E.M.I.L. 12% casa de parente ou de amigos para poder deixar os seus filhos. E outros utilizam ONGs ou babás, enfim, chega a menos de 5%. Do total dos entrevistados, 47% que ficam nas creches públicas, também expressa aqui que 77% trabalha fora. 77% precisa do CI público para manutenção do seu emprego. Fato importante aqui. Outro fato importante. Mais de 50%, mais de 50% da população que usa ICIs não tem com quem deixar os seus filhos além do horário do atendimento dos ICIs. Não tem. Não tem parente, não tem vizinho, não tem amigo. Não tem com quem deixar os seus filhos. Senhores, eu falo isso por quê? Porque a educação integral, secretária, é o que existe de mais avançado na humanidade. A educação integral faz parte do processo de formação do ser humano, da educação do ser humano. O Plano Nacional de Educação já nos diz isso. É meta. O Plano Nacional de Educação, para quem não sabe, é lei. E Blumenau tem até o ano que vem para apresentar um plano municipal de educação e se adequar ao Plano Nacional de Educação, estabelecendo como meta o ensino integral. E eu peço à TV Legislativa, porque muita gente não gosta mais da política. Porque o cidadão, ele está cansado de pagar imposto, ele está cansado de cumprir com as suas obrigações, e quando ele precisa do serviço público, o serviço público vira as costas. Eu quero pedir ajuda da TV Legislativa para refrescar um pouco da nossa memória, que eu acho que a memória é muito importante, principalmente para a democracia. Educação de qualidade faz todo mundo ter oportunidades iguais. É atividade no contraturno, é creche e pré-escola, porque estão começando. Educação é tudo. Educação é com Napoleão. Na educação, eu tenho duas prioridades. Acabar com a fila de espera nas creches e oferecer educação em tempo integral, com atividades no contraturno para os alunos. Mas dá para fazer mais. Eu vou investir na adaptação das escolas para atender os alunos com necessidades especiais. Napoleão não vai descansar enquanto todas as crianças de Blumenau não tiverem um lugar para brincar, aprender e se alimentar com segurança. Vou acabar com a fila de espera por vagas em creches e vou oferecer mais cultura, esporte e lazer com o programa de atividades no contraturno escolar. E você pode ficar tranquilo, porque seu filho estará bem protegido pela guarda municipal, que fará ronda nas escolas, nos parques e terminais dos bairros. Pois é. E agora? E agora? Eu acho que cabe aos 70% da população de Blumenau que votou no Napoleão e eu votei nele, cobrar isso. É promessa de campanha, senhores. É promessa de campanha. E agora? Presidente, outro fato aqui. Além de não cumprir com promessa, nós não podemos aceitar a mentira. Por quê? Não existe lei federal alguma, lei municipal, lei estadual, que diga que a criança deva ficar apenas quatro horas no período da educação básica. Não existe lei nenhuma a emenda constitucional número 59, de 2009, que estabeleceu 2016 como limite máximo para que todo pai, toda mãe, matricule o seu filho a partir dos quatro anos de idade na educação básica. É isso que diz a lei. O Plano Nacional de Educação já diz que tem que ter ensino integral. Está vindo para Blumenau, presidente, e também não foi a lei 12.796 que disse que tem que ficar meio período. Não disse. Não existe essa legislação. Se alguém disse que exista, venha aqui e afirme a legislação. Porque não tem amparo legal nenhum, senhores. Não tem amparo legal. Esse corte de vagas não tem amparo legal nenhum. É um corte de vagas para tentar reestabelecer, acabar com as filas, criando mais um problema, que é o meio período. O meio período. Imagine você... Imagine você, pai, mãe, que trabalha, que tem uma hora de almoço, que vai ter que matricular o filho na escola particular, ter que em uma hora de almoço pegar o filho no CI e levar para outro local. Olha o impacto. Impacto na mobilidade, senhores. Impacto econômico e impacto social. Impacto econômico na cidade e impacto social, porque vai ter muita gente com emprego comprometido, senhores. Essa medida, secretária, deveria ter sido tomada debatendo com o povo. Deveria ter sido tomada debatendo com o povo. Governo que não ouve o povo toma ações erradas, como essa. Por último, presidente, esclarecimentos importantes. Eu e o vereador Yentes Manto está aqui, estivemos no Ministério da Educação o ano passado, saímos de lá com a notícia, vereador Yentes, que sete e nove CIs seriam construídos no município. Sete e nove CIs. Todos os CIs já estão empenhados, os pagamentos geralmente são efetuados quando as licitações são iniciadas. As licitações são iniciadas, começa o processo de transferência de recurso federal. Para licitar, é necessário somente a assinatura do termo de compromisso entre a Prefeitura e o FNDE. O único CI que ainda não possui esse termo, Isodete, é o Oswaldo Deschamps. E cabe a pergunta, por que não foram licitados esses CIs ainda? Existem alternativas? Existem alternativas. Vamos encontrar uma alternativa que contemple a cidade de Blumenau, a população blumenauense e que nenhum ato arbitrário, antidemocrático e um canetaço afete a vida de mais de duas mil pessoas na nossa cidade. É isso, presidente. Obrigado. Convido a partir desse momento, eu convido para fazer uso da palavra a coordenadora Geraldo Sintraceb, Sueli, para sua manifestação em até cinco minutos. Boa noite, presidente e demais vereadores. O propositor Jefferson Forrest, parabenizar por essa atitude corajosa de trazer o povo. Mas eu quero fazer um pedido aqui que eu estou muito incomodada com os pais que estão lá fora. Eu quero pedir, se eu não posso pedir para os servidores de um modo geral, mas para os nossos servidores diretores do sindicato, que dê os seus assentos para os pais que estão lá fora. Porque o que nós estamos falando aqui é para os pais. E os nossos diretores do sindicato já ouviram. Eu acho que é uma forma educada de trazer os pais um pouquinho mais para perto dessa audiência pública. Parabenizar os pais e aos servidores públicos que estiveram, estão aqui presentes. A gente ficou bastante preocupado desde o minuto que o prefeito Napoleão Bernardes anunciou através da secretária de Educação. Professora Helenice, também faço das palavras do Jefferson as minhas, sempre cordialmente atendendo toda, com muita diplomacia, o movimento sindical. Até conversarmos há pouco que nós não viemos aqui para brigar, nós viemos aqui para fazer um debate. e o debate agora é a classe trabalhadora. E eu estou aqui hoje representando não só os servidores públicos, mas principalmente, principalmente a classe trabalhadora da cidade de Blumenau. Porque quando nós fizemos um movimento de greve, que nós estamos lá fazendo a luta pela classe trabalhadora para melhor atender a população, a população nos apoiou. E agora, mais do que nunca, nós somos o povo pelo povo. e viemos para cá para fazer a defesa contra esse retrocesso que este governo está impondo, impondo. Porque, bem como disse o vereador Jefferson, não houve debate. O que nós estamos propondo? Nós já fizemos reunião com representantes, reuniões com os sindicatos de toda a cidade, reuniões com o Conselho Tutelar, para o Conselho Municipal de Educação e demais conselhos, e chamamos a Secretaria de Educação para fazer o que ela, o que a secretária ontem, com todo respeito, foi fazer no Conselho Municipal e possivelmente vai fazer aqui. Nós queríamos participar, encontrar uma forma em conjunto para resolver o problema. porque o que não se pode nesse momento é deixar desamparado essas crianças e esses pais. Nesse momento, nós estamos únicos e exclusivamente pensando nas famílias. E bem disse o vereador Jefferson. Tem um plano nacional e quero só lhe informar, viu, vereador Jefferson, aqui em Blumenau, pasme, como diz o meu caro colega Sérgio, pasme, não estamos discutindo aí no plano municipal de educação e tem que ser entregue o ano que vem até junho do ano que vem. E Blumenau não discute nada. E trago uma outra notícia para vocês ou para refrescar a memória de vocês. Este governo esteve no governo anterior. Então, nós não estamos falando de dois anos do governo Napoleão, porque o PSDB era a Secretaria de Educação na situação do doutor Maurici e do Matiola. Então, este governo está há mais de dez anos dentro da Secretaria de Educação sem apresentar sequer um planejamento para atender essa demanda da cidade de Blumenau. E que não é pouca, mas que também a secretária reafirma não tem dados claros sobre isso. Não adianta dizer que em Blumenau nasce mais de 400 crianças. Por quê? Hoje, Blumenau atende muitos municípios pela região e nem sempre as crianças que nascem aqui são crianças que vão ser atendidas pelos nossos Centros de Educação Infantil. Então, eu quero dizer que isso é um retrocesso. Trazer também que, por que que não discutimos critérios? Por que que a comunidade não foi chamada em assembleia para tomar decisões? Por que que os pais foram chamados na sala da diretora como uma tarefa única da diretora? Tarefeira, daí foi, e respeito muito a atitude da diretora porque ela recebeu uma tarefa e chamou os pais para o gabinete dela para dizer, ó, o ano que vem o seu filho não vai mais estudar aqui, vai ficar só a meio período. Por que que não foi feita uma assembleia assim como o prefeito Napoleão fez vários discursos? Mas é lindo porque não só o Napoleão como candidato a presidente da República também do partido dele também se debruçou na educação para dizer que é... Só mais um minuto para concluir. Vereador, para dizer que a educação é prioridade, mas quando chega para fazer efetivamente a ação, não chama a sociedade para fazer a discussão. Nós temos mais de 4 mil assinaturas de um abaixo-assinado. Nós pedimos uma audiência com o prefeito e nos foi negada. O prefeito Napoleão não quer ouvir a sociedade de Blumenau, não quer saber onde é que os pais vão deixar ou de que forma vão deixar os seus filhos. E uma outra curiosidade, segundo aí o próprio Conselho Tutelar, o índice de abuso sexual em Blumenau também é muito alto e tende a aumentar ainda mais com esse descaso deste governo. Muito obrigada. informar aos senhores, agradecer também aos amigos da imprensa que estão nos acompanhando aqui, presentes e acompanhando esta audiência pública. E com certeza muita gente em casa acompanhando, tendo em vista todos os murmúrios que aconteceram e não é por nada que esta casa está cheia na noite de hoje. Emil, pode ser? Convido o Emil, o Emil pediu até três minutos para a sua manifestação, representando aqui o sindicato dos hotéis, bares, restaurantes e similares de nossa região. Boa noite. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, demais membros da mesa, boa noite a todos que nos acompanham no plenário e em casa através da TVL. Eu, na verdade, eu vim hoje como representante, sim, do sindicato patronal de hotéis, restaurantes, bares e similares, mas também venho representando e que muitos até estranham, representando os nossos trabalhadores da nossa categoria de hotéis, restaurantes, bares e similares. E também venho como pai, como pai que tem uma filha de três anos e meio que frequenta o CI, Antônio José Curtipassi. Eu, ouvindo todo esse debate, fiz alguns questionamentos e me pergunto sempre como é que ficarão, já foi questionado pelo Jefferson, pela presidente, Sueli, como ficarão os pais e as mães que trabalham em período integral, que não têm disponibilidade para sair e mudar seus filhos de um CI para outro. como ficarão esses pais que não têm condições. Me pergunto também como ficarão essas crianças, porque além de pensar nos pais que muitos poderão perder seus empregos, que muitas empresas, por não entenderem, até agora, vou falar contra um pouquinho o nosso patrimônio, mas muitas empresas não entendem essa situação, vereador, dos pais não terem onde deixar essas crianças, porque em quatro horas terão que retirá-las do CI. São questionamentos que acabam batendo na nossa cabeça e isso tudo cria uma grande dúvida. Imagina para nós, que somos representantes do sindicato, essa dúvida martela na cabeça. E agora, imagina os senhores para os pais, como está a cabeça desses pais. Como ficarão essas crianças? Onde ficarão essas crianças? Esse é o grande questionamento. Retirá-las do CI e levá-las a outro ponto, uma casa de parentes, é humanamente impossível. É humanamente impossível para quem trabalha, gente. quem teve acesso a essa informação da FEComércio, essa pesquisa da FEComércio, sabe que, em média, um trabalhador leva 45 minutos da sua casa até o CI para deixar seu filho. Terá condições de levá-lo? E como ficará seu horário de almoço? terá condições de deixar essa criança em outro local? Gente, é humanamente impossível. E só deixar bem claro a todos os senhores aqui, autoridades e público aqui presente, que representam como diretor hoje um sindicato patronal e também toma liberdade de representar um sindicato dos empregados no comércio de hotéis, restaurantes, bares similares e dizer que nós somos contrários a essa arbitrariedade que está sendo feita em Blumenau. Somos contrários. Esperamos que isso mude e que seja revisto isso, presidente, através de conversa, que se converse com o povo, se converse com a comunidade. Era isso que eu tinha para falar hoje. e torcer para que seja produtiva essa audiência pública, parabenizar o vereador Jefferson e que tenhamos sucesso na noite de hoje. Muito obrigado. Obrigado, Emil. Informar que os dois requerimentos que aprovaram esta audiência pública, o requerimento 1288 do vereador Jefferson e 1289 de minha autoria, foi aprovado pela unanimidade dos senhores vereadores nesta casa. E esta audiência pública também foi acordada com a unanimidade dos vereadores desta casa. Bora as divergências aqui. Cabe, cabe-me na condição de presidente fazer esse esclarecimento. Gostaríamos de ouvir agora o Renildo. Renildo pediu o tempo e tem o tempo de até cinco minutos para falar em nome do que representa, em nome do Conselho Tutelar ou em nome da representação que tem na condição de Conselheiro Tutelar. Nildo. Queria agradecer a presidência da mesa, Jefferson Forrest e todos que compõem aqui a mesa e a esse imenso público. Só queria trazer alguns dados e que é muito importante trazer isso para a secretária, que é o trabalho infantil. E eu vou começar pelo trabalho infantil porque já foram mencionadas as dificuldades, já foram mencionadas aqui toda uma problemática no meio. Mas o trabalho infantil em Blumenau, pesquisa do IBGE de 2012, traz a Blumenau uma pequena estatística de 2.144 crianças trabalhando, seja em casa, seja em uma facção, ou cuidando de outra criança. Então, a partir do ano que vem, com certeza esse quadro vai se quadruplicar. E eu pergunto ao secretário o que fazer. Por vezes a gente acaba representando algumas instituições, acaba representando ao Poder Judiciário em virtude dessa situação. O município teve um aporte para tentar fazer a busca ativa dessas famílias onde está tendo trabalho infantil, porque foi do Estado a que acabou se destacando. Ela teve o maior índice dentro do Estado de Santa Catarina. E agora, novamente, a gente vai sair com mais uma pancada na muleira. O que eu pergunto é quanto sociedade, é quanto Conselho Tutelar. Por vezes a gente lá no Conselho Tutelar a gente dá a receita do bolo. Mas cada família tem a sua liberdade de executar e como vai fazer a sua condição de educar seus filhos. Ninguém vai lá para o Conselho Tutelar ou a gente vai em uma averiguação de forma punitiva, mas sempre de forma acolhedora. E eu fico perguntando a vocês como é que vai ser o ano que vem. Por quê? porque teremos mais do que o quádruplo na condição de trabalho infantil. Eu também sou pai, tenho a mesma dificuldade que vocês que estão aqui. E eu tenho condições, talvez, de pagar um outro local para o meu filho ficar. Mas eu vou muito para os bairros. E eu queria que a secretária estivesse nos bairros, mas fosse lá no Morro da Dona Ilda para conhecer, lá no Morro da Dona Figueira para saber como é a situação daquela família. E que se pegar, perder o emprego, quem é que vai dar o aporte? Assistência social. É isso que o povo gluanalense quer? Não. Ele não quer aporte de ninguém, ele quer trabalhar. Por isso que a nossa cidade é rica, por isso que ela é o quarto em desenvolvimento. É porque o povo trabalha. o povo não quer ficar acostado do município, mas quer que o município dê o aporte necessário. Isso tem uma lógica. Ninguém vem para Blumenau para ficar avadiando. Vem para Blumenau para trabalhar, porque nós temos condições. Mas basta o município se organizar melhor também e planejar melhor. Se tem que 400 crianças nascendo, então vamos fazer CI para 800 crianças. vamos ampliar de forma mais longe. Mas o município tem que trabalhar. Vamos planejar. Eu sei que há dificuldade. Eu sei que há dificuldade. De dinheiro, de recursos, mas a gente não pode deixar nossas famílias passando ao largo. O município Blumenau é muito rico e nós precisamos dar a resposta. O Conselho Tutelar não vai, de forma abusiva, em algumas situações, punir pais. Não é assim. Nós aplicamos medidas, nós estamos lá para acolher. Por vezes, em algumas situações pontuais, a gente vai trabalhar. Não vamos passar por cima de ninguém. Não é nosso dever. Nossa função é acolher. É aplicar medidas de proteção à criança e adolescente. Mas, quando a gente aplica medidas de proteção à criança e adolescente, ele já está abrangendo a família. Ele não é de forma de exclusão, é de inclusão. Então, eu só queria que vocês tivessem a ciência, que o Conselho Tutelar está muito preocupado, mas, por vezes, ele vai seguir um pouquinho que a lei nós temos que cumprir. Temos que seguir a risca. era isso. Pessoal, muito obrigado. Qualquer coisa, Conselho Tutelar. Obrigado. 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 Obrigado ao Renildo. Os vereadores pediram para aguardar ouvir algumas pessoas ainda da comunidade para depois os senhores vereadores fazer uso da fala. A Juciana abriu mão de fazer uso da tribuna. O Simon abriu mão de fazer uso da tribuna. Então, convido Nadir Cunha. Convido Nadir ou Nadir para fazer uso da tribuna. Nadir, no lado, à tua esquerda, em cima do púpto aí, tem um sistema de controle de tempo. Ele faz o controle de tempo retroativo. Então, três minutos para a sua manifestação, Nadir. Depois do Nadir, só um minutinho, Nadir. Depois do Nadir, uma pergunta da Santuza ou é isto? E depois o Celso Luiz. Pergunta da Santuza e do Celso Luiz. Então, depois nós vamos encaminhando a palavra. E quem vai fazer uso da tribuna pode falar um pouco, dez, quinze minutos do microfone que o som é bom. Ok, Nadir? Contigo, então. Boa noite a todos. Parabenizar o vereador por essa atitude, mas a gente pega umas atitudes dessas de surpresa e eu queria destacar é o trabalho que os diretores fazem nos CIs porque eu tenho duas crianças que uma está ainda no CI e a outra já está no primeiro ano de uma escola pública. e como pai eu queria ter orgulho de dizer para o meu filho lá na frente em uma faculdade que ele foi aluno da escola pública. A qualidade do CI que os meus filhos passaram, quero aqui parabenizar os dois diretores que passaram, é coisa de primeiro mundo e eu digo porque eu já passei, tive a oportunidade de passar em uma escola infantil em outro lugar e quando eu vi essa notícia, desculpa ser um pouco agressivo, mas eu me senti assim, é como se fosse um corte, sabe, no direito básico e no direito da criança. Como eu tenho os dois paralelos, a minha filha de sete anos eu sou obrigado a deixar em um outro ambiente, uma casa para dar o suporte nos horários em que eu e a minha esposa trabalhamos, que nós dois trabalhamos na geral e já estamos há um certo tempo na empresa, não tem como você da noite para o dia mudar de emprego e não é só essa questão de mudar de emprego, é mudar a cabecinha delas, porque eu queria que elas continuassem a acreditar no país que lhe deu o básico começando pela educação. Ah, não, filho. Hoje, hoje, eu vim aqui, eu saí de lá cansado, eu sou metalúrgico, mas eu gostaria, talvez, que o prefeito pudesse ouvir essas palavras ou que alguém transmita essas palavras para ele, assim como o senhor colocou na campanha. A campanha dele disse, vamos seguir em frente por um caminho melhor. É cortando a educação? Eu fico indignado porque é uma mentira. Primeiro, o senhor acreditou, desculpa eu falar, eu votei nele e votei no senhor Mantal, eu sou seu vizinho lá no Itopava Central. O senhor conhece o C.I. Emengar de Zosta? A senhora conhece a escola Anitta Garibaldi? A qualidade dessas escolas eu acho que está em destaque. Eu acredito, eu vejo o trabalho, se faz rifa, trabalha, melhora isso, melhora aquilo, melhora o pátio, tenta manter limpo, é o jardineiro. E lá dentro, o profissional que está lá dentro sai de lá à noite e vai fazer curso, a melhor ferramenta para as minhas crianças, eu vejo no profissional que está lá dentro. eu saio de casa cedo com a certeza que o meu filho ele está ficando em boas mãos. E aonde, para terminar, o que eu estou esperando em melhorar escola de tempo integral, a gente batalhar para ter uma coisa melhor, você simplesmente é podado. Então, acho que nós devemos à sociedade entrar nessa causa, brigar pelos direitos, nós como pais, e das nossas crianças como o objeto dessa atitude. E brigar por isso, porque se, quando a coisa vem de cima para a gente e você não brigar, simplesmente você vai arcar com os custos, com o desastre, talvez lá na frente. É filha grávida mais cedo, sem um preparo, sem nada. Então, é isso que eu vim dizer aqui e agradecer por me ouvir nesse caso. Obrigado, Nadir. E nós precisamos saber, foram convocados para estar nesse momento o prefeito Napoleão Bernardes, está aqui representado pela secretária Lenice Luqueta, a probotoria da criança e do adolescente justificou que não poderia estar aqui conosco, A representação da Defensoria Pública foi convidada para estar conosco o Conselho Municipal de Educação, a CIB, CDL, ANP, Intersindical Patronal, Sindilojas, Sindicato de Trabalhadores, Associação de Pais e Professores, Pais e Funcionários e Conselho de Unidades. Convidados, através de diversos meios e outros, inclusive, diretamente, foram convidados para estarem conosco na noite de hoje. Esteve quem pôde. Tem uma pergunta, senhoras e senhores, de um servidor, uma servidora aqui, que eu creio que essa pergunta, ela... Eu vou deixar para o final e pedir para esclarecer essa pergunta ao final. Celso Luiz, morador do loteamento Jardim Germânico. Celso, tem três minutos para fazer a sua manifestação em virtude da situação e depois nós veremos aqui como encaminhar. Contigo, Celso. Boa noite. Boa noite a todos. Agradecer à mesa, aos vereadores, às demais autoridades, secretárias, a vocês, comunidade. Quando vocês foram convidados é para discutir o período das crianças. E eu venho aqui fazer uma pergunta. a nossa comunidade há anos, esse governo vem dizendo para nós já há anos que tiram a igreja de cima de um terreno que vão fazer a creche. Eu fui o mentor de tirar aquela igreja de cima de um terreno de uma área pública para a secretaria fazer. Agora o governo, a gestão de agora, diz assim que o dinheiro vem em verba federal, sendo que o governo é o mesmo, que está há anos aí tocando a secretaria. Então, assim, uma pergunta para a secretária. Quando vai acabar essa novela? Aos vereadores que estão aqui, a gente lá na comunidade e vê vocês lá, gente. Vê vocês vindo pedir voto, questões assim, foi falado muito a questão assim de se deixar a criança meio período com parente ou com pagar mais uma creche para essas crianças. E nós que nem creche não temos, porque as crianças são jogadas na fila única, daí é jogado lá para o Terço Salto ou lá para a Vila União, sendo que tem que pegar dois ou três ônibus para essas mães e levar essas crianças. Meu filho era para estar nessa creche, ele já tem 15 anos, daqui a uns dias eu vou ter neto e ele vai colocar onde? Onde ele vai colocar? Essa creche, eu fui um secretário que tirei a igreja de cima, tá? Eu posso dizer isso, senhores vereadores, porque eu fui um mentor, tá? De tirar aquela igreja que eu digo assim, tem que se dar lugar para se fazer. essa creche, a Secretaria de Educação tem a obrigação de dar uma resposta para nós, com certeza, não ficar deixando para amanhã. Eu digo uma coisa para vocês, se vocês estivessem na situação que nós estamos lá, crianças sendo deixadas em creches domiciliares, é preocupante, preocupante, porque há poucos dias uma casa dessa pegou fogo, se queima uma criança lá dentro, o Conselho Tutelar, visite o Jardim Germânico, visite aquelas creches lá, gente. Depois que aconteceu uma desgraça lá, daí vão querer falar, não, eu vim aqui, eu não tenho mais filho pequeno, tá? Mas daqui a uns dias eu vou ter um neto, eu não quero que meu filho fique em creche domiciliar, não que não seja bem cuidada, que lá tem, tem o que precisa para uma criança ser cuidada, de acordo. Então, assim, é preocupante, é preocupante, vocês hoje vieram aqui para discutir a questão do tempo das crianças ficarem na creche, e eu estou pedindo para que vocês tenham um olhar diferente em cima daquela nossa creche, doutora Liniz, secretária, porque, assim, é preocupante, a nossa comunidade lá não tem uma área de lazer, o índice de criminalidade é grande, então, assim, vamos deixar perder muitas mais crianças em cima da nossa falta de vontade mesmo, ou falta de pulso firme, obrigado, tá? Obrigado, Celso. Nossas excusas na condição de coordenação dos trabalhos, e convido para estar conosco aqui a Simone Probs, que é coordenadora do Conselho Municipal de Educação. Nossas excusas. Excusas porque foi feito no andar do protocolo. Quero convidar, mas convidar já, se quiseres, puderes contribuir na discussão, Simone. Também? Pode continuar? Muito bem. Fique à vontade. Vereador Adriano, Vossa Excelência faz uso agora da palavra. Até três minutos, vereador Adriano. fazer democracia é complicado. É complicado, né? Mas vamos lá. Boa noite a todos. Quero cumprimentar. De forma breve, dispensar, me permitam o protocolo, porque o tempo é curto, e o assunto que trago aqui na noite de hoje, e estamos discutindo, é de extremo interesse. Então, gostaria de iniciar com a ajuda da TVL a minha fala na noite de hoje. Queria que soltasse... Um novo jeito de administrar, com mais economia e melhor aproveitamento do dinheiro público, que é o seu dinheiro. Vamos fazer isso com gestão eficiente, que vai fazer parte de todas as ações da Prefeitura. A primeira medida é cortar 130 cargos comissionados. Hoje a Prefeitura tem 400 desses cargos. Com esta medida, vamos economizar por ano 7 milhões de reais. Nos quatro anos do meu governo, serão 28 milhões de reais em economia, aumentando a capacidade de investimento com recursos próprios da Prefeitura. Recursos que podem ser investidos em ações que vão fazer diferença na sua vida. Napoleão vai cortar 130 cargos comissionados e economizar 28 milhões de reais para investir naquilo que realmente importa. Saúde, educação, mobilidade e segurança perto de você. Por exemplo, com esses 28 milhões de reais, é possível criar 4 mil vagas em creches. Para pais e mães que esperam por uma vaga para seus filhos, a gestão eficiente significa tranquilidade. Com o corte dos cargos comissionados, Napoleão pode abrir 4 mil vagas em creches ou construir 5 viadutos. Tem um segundo vídeo agora, vamos acompanhar. 4 mil vagas em creches. a história da Adriana, que mora lá na Coab. Ela é mãe de uma menina linda, de dois anos, a Manu. E no último ano, a Adriana fez um curso de qualificação. Ela se preparou para ter um emprego melhor. E a chance do emprego veio logo depois do curso. Mas a Adriana não pôde aceitar, porque não conseguiu uma vaga na creche para deixar a Manu. Hoje, a falta de vagas em creches é o maior problema da educação que temos aqui em Blumenau. Um problema que eu vou resolver quando for prefeito. Eu sei que você que é mãe e precisa trabalhar não pode esperar. Então, está aí as imagens. Lembrando também que tinha esses panfletos, né? Lindos, coloridos. Vamos fazer. novas creches em Blumenau. Tem o plano de governo também, que eu guardei, porque não basta só votar, tem que acompanhar o plano de governo, guardar as sete chaves e depois ver o que é feito nos quatro anos de mandato. Aqui estava inúmeras promessas do prefeito Napoleão e do vice Jovino. Educação, valorização dos servidores, dos professores, vagas em creches, não sei o que, ampliação, tá, tá, tá. Aqui tem um monte de coisa. Agora, na prática, isso aqui não serve para nada. Não serve para nada. E mais, a lei é clara. Agora quero interpretar a lei da forma que venha prejudicar a população do Blumenau, os pais e mães, e que venha prejudicar os trabalhadores e trabalhadoras da nossa cidade. Atendimento à criança de, no mínimo, quatro horas diárias. Quer dizer, não quer dizer que tenha que ser quatro horas diárias. Agora, como não fecha com o que falava na campanha, fazer mais com menos, ele quer fazer o menos, ele quer fazer o mínimo e não mais, esse é o tal choque de gestão que se tornou num choque de indigestão para a população do Blumenau e, principalmente, para o povo trabalhador dessa cidade. Acho que não preciso falar mais nada e vou me ater o tempo para respeitar o tempo, presidente. Gostaria de poder falar mais, mas acho que temos que ouvir realmente os pais, as mães e a comunidade. Ouvir eles. É uma pena que o prefeito não veio ouvir. É uma pena que o prefeito não houve, porque na época de campanha ele gosta de pegar a criancinha no colo, bebezinho, dar beijinho e depois... Alguns vereadores abdicaram do uso da palavra. Antes de seguir os trabalhos, eu quero pedir ao vereador Mantel que coordene o meu tempo, vereador Mantel. Vou falar em até três minutos. Com a palavra, vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Dispõe de três minutos. senhores vereadores, senhoras e senhores, quem está conosco no plenário, minha saudação a todos. Quero me utilizar de um documento que não está assinado, mas os servidores e diretores das unidades educacionais devem conhecer bem esse documento aqui. Esse documento chegou às minhas mãos e quero dizer a vocês que enquanto vereador nessa casa, quando tomei conhecimento desse documento que faziam as pessoas assinarem, dizer a vocês que eu lamentei que a cidade de Blumenau tivesse acesso a este tipo de informação e que as crianças de cinco anos estariam nessa condição e de quatro anos a partir de 2016 estariam nessa condição. Então, as respostas têm que dar. E esse documento, na minha opinião, é um documento criminoso. E, vereador Ivanates, também, na minha opinião, não verdadeira, para não dizer criminosa, a informação de que foi a lei 12.796 que determinou a mudança no sistema. Não foi. Não foi. Além do mais do que era dito nos últimos tempos. E o desespero dos pais e as mães acabou nos obrigando, vereador Jefferson, a trazer essa discussão para cá. As pequenas e grandes coisas trazer para cá para discutirmos. as respostas que precisam ser dadas, secretária Lenice. Como é que os pais e as mães vão fazer, vereador César, sim, a manutenção das crianças nesses horários que elas vão estar? Vão estar meio período numa creche, outra meio período lá, em outro lugar e, pior, quem é que vai pagar a conta? Na creche, no outro espaço, porque, se não tem no espaço público, alguém vai ter que pagar esta conta. A CIB, CDL, AMP, Sinduscom, vocês precisam mover-se. Parabéns ao CIRORBS por estar aqui. Vocês precisam mover-se na defesa dos trabalhadores. Isto precisa ser resolvido e não é você, Sueli. As entidades empresariais de Blumenau precisam sentar com o prefeito que eles ajudaram a eleger como nós e resolver porque o sistema empresarial de Blumenau vai ser perjudicado. Os trabalhadores vão estar numa condição muito mais precária a partir do ano que vem se isto for implementado. Estrutura tem, senhoras e senhores. Inclusive, a estrutura ociosa do Estado de Santa Catarina pode ser utilizada, pode ser utilizada, para não dizer que a gente não propõe nada aqui. A estrutura ociosa na área da educação do Estado e a estrutura ociosa na educação no município e a estrutura que é possível se utilizar dos CIs em Blumenau e outras estruturas para atender isto. Nós queremos educação integral e educação integral não significa isso que estão propondo aqui. Isto aqui é educação precarizada. Educação não é mercadoria, é direito e direito tem que ser respeitado. Era isto. que fofos trabalhos ao vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Quero esclarecer da mesa dos encaminhamentos inicialmente aqui dados foram feitas as ponderações porque todos nós aqui precisamos primeiro assimilar aquilo que a sociedade está dizendo e por isso que nós optamos por este encaminhamento. Nós vamos abrir agora até 20 minutos para a secretária e sua assessoria trazerem as informações que lhes compete. Está certo? E enquanto a secretária traz as informações depois nós veremos com os senhores vereadores o que se fala o que se encaminha. Então eu convido quero convidar quero pedir aos senhores e às senhoras nós somos diferentes temos interpretações diferentes compreensões diferentes mas esperamos que desta audiência pública também se saia com algumas propostas alguns encaminhamentos ou algumas cobranças porque não adianta só fazer discurso aqui tem que aqui apresentar solução tem que ser apresentado solução as alternativas são apresentadas mas quem é executivo é que precisa apresentar solução quem é executivo a sociedade vai propor e cobrar eu estou fazendo esta fala porque o pessoal está montando a estrutura aqui para as informações que vão ser repassadas a partir de agora Elenice vai fazer de pé vai fazer sentada vai fazer de pé tem o microfone vai usar o microfone móvel ou vai usar a tribuna secretário Elenice usa a tribuna a partir de agora vai trazer os esclarecimentos vai trazer os esclarecimentos e nada melhor do que como nós estamos trabalhando na área da educação cuidando da área da educação que sejamos também devidamente prudentes para que todos possam fazer uso da palavra ainda temos tempo vamos ouvir a secretária e depois vamos combinar com os vereadores quais os encaminhamentos então Elenice 20 minutos para seus esclarecimentos e obrigado pela companhia está certo? Cumprimento o excelentíssimo vereador Banderlei Paulo de Oliveira presidente desta casa vereador Jefferson que nos deram a oportunidade de vir aqui falar de educação em primeiro lugar eu quero fazer uma diferenciação no que diz respeito a creche e pré escola a educação básica compreende após a alteração da lei a idade de 0 a 17 anos no entanto a obrigatoriedade de oferta é dos 4 anos aos 17 quero parabenizar pela oportunidade e quero dizer que estou muito feliz porque eu já fui vereadora e pela primeira vez eu vejo esta casa com tantas pessoas eu ouvi falar muito de cuidado da infância mas quero falar principalmente de educação e se nós observarmos os dados e eu fiquei muito feliz que o vereador Adriano trouxe até folders de propostas do governo também slides porque este realmente é um governo transparente que assume assume postura não faz demagogia agradeço o respeito a mim concedido por uma parte da plenária mas quero dizer para o Celso parabéns Celso você veio dizer o que é angústia de todos enquanto alguns não querem colaborar para que todos possam ter o seu direito universalizado de 4 a 6 milhares estão sequer com 4 horas de educação quando há 20 anos há 20 anos há 20 anos que a creche deixou de ser assistencial e passou a ser educacional e vocês falaram aqui muito bem existe um plano municipal existem metas e nós devíamos sim refletir como é que está Blumenau em relação a essas metas porque quando o Ministério da Educação elaborou o seu plano municipal ele elaborou em cima de dados das diferentes cidades e eu quero dizer para vocês também vocês devem ter acompanhado a imprensa que Blumenau no porte que ela tem no número de habitantes é uma das poucas de Santa Catarina que atende em tempo integral 90% das crianças da educação infantil contra 10% em tempo parcial já não foi isso que nós vimos em cidades grandes que prometem o 100% qualificar a educação não significa cuidar o dia todo da criança significa qualificar o tempo mínimo exigido por lei a lei não diz que nós somos obrigados a atender só 4 horas a lei diz que nós temos que ser nós somos obrigados a ofertar no mínimo 4 horas quando nós falamos de leis nós temos que explicar através de leis para os pais o importante é onde colocar as crianças mas nós gestores temos que cumprir a lei começando pela Constituição é dever é direito de todos dever do Estado e da família será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade e é esta colaboração que eu gostaria de pedir aos senhores eu também sou mãe eu tive crianças não tinha creche não tinha creche senhores 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 se bem que a professora Helenice está acostumada com esse embate mas se nós continuarmos fazendo aqui os contratempos nós vamos prorrogar o tempo sem fazer o diálogo que nós precisamos então gostaria que todos ouvissem é democracia também é o direito de cada um expor seus sentimentos sua maneira de pensar e eu respeito a cada um aqui só peço oportunidade de poder continuar a minha apresentação para depois ouvir o que os senhores têm a nos dizer o que mudou da lei o que mudou da lei desde 2008 que vigorou a partir de 2009 já veio a lei dizendo que os municípios tinham que assegurar a educação a partir dos quatro anos a emenda constitucional reforçou e a lei atual a 12.796 ela diz que é dever dos pais é obrigatório a matrícula e dever dos pais até podendo ser acusado por abandono intelectual e eu enquanto gestora tenho que dar conta de oferecer o mínimo e o senhor conselheiro tutelar pela sua função tem que punir sim se o pai não cumprir também com a sua parte porque nós gestores públicos somos os primeiros que temos que dar exemplo e cumprirmos as leis só que se o município não atender a obrigatoriedade da lei o pai será punido outros municípios vizinhos inclusive já reduziram o tempo para crianças de quatro anos desde 2010 brusque gaspar indaial tá mas eu sinceramente eu não vim aqui para discutir a gestão eu vou defendê-lo porque eu acredito na transparência porque a gente pela primeira vez depois de muitos e muitos anos de muitos e muitos governos Blumenau terá o seu primeiro plano municipal de educação gostaria que passasse por favor pode adiante olha só com a mudança da lei com a mudança da lei o que que nos traz o atendimento a criança de no mínimo quatro horas diárias para o turno parcial e de sete horas para a jornada integral com controle de frequência com dias letivos e tudo mais por conta da obrigatoriedade o plano nacional de educação pegou os dados dos municípios e formulou vinte metas vinte metas que todos têm que cumprir até 2024 a meta um diz o seguinte que nós temos que dar conta de quatro e cinco anos até 2024 de 50% das crianças de nossa cidade em idade de zero a três anos fizeram um levantamento e ali está Blumenau Blumenau atende hoje já nessa população de quatro e cinco anos 78,3% e só 90% dos 12 mil alunos 12 mil e 900 em tempo integral retroceder seria não oferecer mais vagas e de zero a quatro anos nós não somos sim percentual 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 interessa sim porque interessa porque nós temos um orçamento nós temos um recurso que tem que ser aplicado na educação eu respondo pela educação e este governo já chamou da fila já chamou da fila 8.215 crianças que estavam na fila eu não estou falando em vagas novas eu estou falando que nós já chamamos 8.215 crianças que estavam na fila de 2013 a 2015 a projeção 2.577 vagas só que a lei ela ampliou dois anos a obrigatoriedade da educação infantil só que não veio recurso novo é o mesmo recurso é o mesmo recurso o Brasil o Brasil investe um terço por aluno considerando com países desenvolvidos então quando nós falamos em educação nós temos que falar em qualidade também e qualificar não significa somente cuidar o dia todo o ensino fundamental que é de 6 o ensino fundamental que é de 6 a 15 anos por favor está gradativamente está gradativamente oferecendo tempo integral não é possível não é possível que nós em curto espaço de tempo possamos é secretária é senhores esta é uma demonstração de que tipo de sociedade estamos formando muito obrigada senhoras e senhores eu estou suspendendo a reunião e vou pedir aos vereadores que estão aqui comigo para que nós nos reunamos lá aos fundos para vermos o que encaminhar ok então convido os vereadores que estão aqui comigo para que nos reunamos lá aos fundos para vermos o que encaminhar chegamos um impasse neste momento olá senhoras senhores nós reunimos os vereadores e consultamos alguns dos articuladores deste momento e dos responsáveis por este momento e decidimos que a comissão de educação desta casa que é composta pelo vereador Zeca Bombeiro Ivan Atz e Marco Antônio Vanrovski tem a responsabilidade de a partir de agora agregar a partir de agora agregar a esta discussão e reunir a partir de agora com os vereadores que se colocarem à disposição para fazer esta discussão e aí os vereadores vereador Zeca Vossa Excelência que é o presidente o vereador que se colocar à disposição a partir de amanhã vão reunir Sueli essa comissão de educação desta casa que é regimental vai convidar o sindicato vai convidar que está presente nesta casa o sindicato dos hotéis vai convidar e nosso agradecimento porque está conosco nesta casa e nós não tínhamos mencionado antes a Priscila Krieger que representa o Sindy Lojas vão reunir e vão junto com o Conselho Municipal de Educação Simone vão reunir e vão dar à medida do possível as respostas que precisam ser dadas para aquilo que era para o objeto objeto de encaminhamento na noite de hoje e que nossa avaliação é que não há condições de seguir no diálogo tanto por parte aqui da mesa quanto por parte do plenário não há condições de seguir no diálogo mas as respostas serão dadas e as senhoras e os senhores que estão aqui quem está em casa e a imprensa vai acompanhar os trabalhos através da comissão de educação desta casa junto com Secretaria Municipal de Educação Conselho Municipal de Educação e Sindicato e os representantes que se colocarem à disposição para discutir e encaminhar esta situação os senhores e as senhoras que perguntaram quando ouçam-nos porque nós dissemos que amanhã a comissão vai reunir e vai dar os encaminhamentos e os senhores terão as respostas senhores e as senhoras terão as respostas e terão a liberdade de articular e sim com todos os senhores e as senhoras e os senhores vereadores e a sociedade em geral peço escusas aos nossos convidados não há espírito de tocar aqui a reunião peço escusas aos nossos convidados peço escusas à cidade de Blumenau pelo momento que passamos mas isto é normal isto é da democracia agora cabe a Câmara de Vereadores encaminhar estamos encaminhando e encerrando os trabalhos desta audiência pública boa noite a todos